Ih, a gente vai ver aí que tá dormindo. Oi, gatas da minha vida. Ih, ela tá dormindo. Tá dormindo. Ela tá dormindo, Tia Xena. Será que você demora um ano pra chegar? Ah, para, 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 para. Pô, tava ali, tava no posto, tava no posto. Caraca, eu contei, foi 30 segundos. Cara, foi 30 segundos. Quanto tempo tá gravando? Gente, 30 segundos. Cara, 30 segundos. Ai, vocês, na moral. É meu presente isso? Talvez. Mas não vai abrir agora. Segura aqui. Não vai abrir agora. Quando chegar. Tia Sheila. Só uma carta aberta pra vocês mesmo, que eu tô muito estressada hoje e o Miguel tá me estressando muito. Porra, você vai ficar na chuva, você vai ficar resfriado. Ele tá me estressando muito. Então eu resolvi fazer um vlog pra vocês. Se subar, tô sem desodorante. Ai, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Pra compartilhar meu estresse. Foca na Tia Sheila com o bar da chuva. Foca na Tia Sheila com o bar da chuva. Foca na Tia Sheila com o bar da chuva. Eu vim no shopping pra escrever o nome da minha camisa do Flamengo. Aí eu vou... Eu também, eu também. Aí o Miguel tá fazendo... Eu tô com a minha camisa desde agosto. E parece... Eu não consigo falar, mas tudo bem. Depois eu tento falar, conversar um pouco com vocês. É... O Miguel tá fazendo aquele vídeo comigo. 24 horas irritando a minha namorada, porque... Cara... Coloca esse boné pra frente. Gente, eu tô... Eu vou surtar. O Gabi. É isso, gente. E esse... Pô, pra... Por favor, falta aqui. Por favor, por favor. E baba. É... Eu vou lá na loja do Flamengo. Daqui a pouco eu volto. Mas é um vlog, gente. Que vocês pediram. Dê like. Dá like. Acabei de comprar um negócio pra ele. Ele me estressa. Tá vendo, gente? Como eu sou uma namorada incrível. Daqui a pouco você vai ver. 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 Mas eu não sabia que vão trabalhar com ele, meu amor. Você vai gostar. Eles vão gostar. Você vai gostar. Gente, o pai dele falou que eu não vou gostar. E ele comprou pra mim. Olha aqui. Vamos lá pra ver. Cara, a gente veio aqui na... O Miguel tá destruindo a loja, gente. Eu vou dar uma ida ali. Felipe Luiz. Olha aqui, gente. Enorme. Pronto. Gente, eles já botaram a blusa. Nem espero. Gente, minha mãe falou que tinha que vir no mercado. Miguel surtou. Ela falou que ia comprar uma carne. Só uma carne. Aí ela já aumentou. Falou que ia comprar guaraná. Vai comprar... Guaraná, pô. A gente vai sair daqui que horas? Sete? Vambora. Sabe aí pra te levar como criança. Gente. Olha, gente. Tem vidro ali, hein? Vocês não me aprontam. Vocês não me aprontam de quebrar a coisa no mercado, não. Eu vou chegar em casa da... Meu nome não é Enzo. Meu nome não é Enzo. Meu nome não é Enzo. Vou chegar em casa e colocar ali pro banho, raspar a barba e fazer uma rotina de quem quer. Vamos. Quero que ele pegue a bala que eu gosto pra ver se ele acerta. Amor. Pra ver se ele acerta. Vamos lá, meu amor, velho. Vamos lá na sessão de bala. As coisas estão dando muito errado. Eu preciso de um banho de sal grosso. Malhei tanto esse ano. Minha barriga tá lisa. Sua barriga tá o quê? Tá lisa. Hum... Meu amor. Eu te quero cada vez mais. Nossa. Nossa. Essa foi boa? Boa. Você é meu... Esse vai ser o meu dueto preferido. Cadê o dueto? Ah. Tá aqui? Não, mas pode ser o outro. Parecido. Não, então não é essa a favor. Ah não, tem sim, tem sim, tem sim. Não é essa? Tô calmo. Você deu pra cá, né? Isso é uma jujuba. Eu não acho que é a bala que você levaria. É a bala que você levaria. Não, o jogo virou. Qual que é a minha bala favorita? Vai lá, amor. Você não gosta de bala. Vai lá, amor. Você não gosta de bala. Matei uma aqui agora. É a única que eu gosto. Vai, amor. Mas você não gosta de bala. Vai, amor. Qual é a única que eu gosto? Vai. Se não falar certo, vai dar ruim, amor. Se não falar certo, vai dar ruim. Passou muito longe. Qual que você compraria? Mas a câmera você grava assim? É assim, né, amor. Ah, nossa, essa é a pior. É a melhor que tem. Olha que eu compraria. Filho da mãe. Caraca, que bosta. Mas eu ia mostrar essa aí, meu. Eu tava procurando, que eu não achei. Eu não achei. Eu não achei. Mano, você tá linda, amor. Eu sou. Obrigada, amor. Você tá maravilhosa. Não era vídeo de estresse? É? Não. Não, para de discurso. Não, é presente. Amor. Ficou olhando no olho primeiro, né? Eu tô esperando a caixa, me engano. Ficou olhando no olho primeiro, olha só. Você sabe que eu, Miguel Santos de Oliveira, sou um moleque ousado. Eu não sou um garoto que vai chegar, nossa, ela pediu aquilo e eu vou dar isso, não. Não sou assim. Eu sou atrevido. Então, alguma coisa que desafie o limite da existência de um presente e que você falou. Tu falou, vai dar. Porque você discordou. Foi o maior motivo. Você discordou e falou que eu não ia dar. Eu falei, não, eu vou dar assim. Ela sabia o que era? O que? Eu não sei. Eu acho que ela não sabe o que é. O primeiro presente que eu dou que eu acho que ela não sabe. Ou sabe. Jura por Deus que você não sabe. Eu não vou jurar por nada. Eu não sei. Ela sabe. Tu olha o meu celular. Não olha o celular. Olhou o celular sim. Juro por Deus que eu não olhei o celular. Então tá tudo bem. Então, amor. Eu quero que, independente do presente, amor. É um Natal e nascimento de Jesus. Né, meu amor? O nascimento de Jesus. Então, amor. O presente é só um... É longo. Lembrancinha, sabe? É lembrancinha, né, amor? Então, espero que você goste, né, amor? Mas primeiro... Eu não vou gostar, né? Vocês estão falando com um tom que eu não vou gostar. Não. Se você não gostar, você pode falar. Tudo bem. Eu vou trocar. É porque eu tava com cola. Lê primeiro. Lê primeiro. O que eles estão vendo? Não. Isso aí é quentinho. 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 Ó, feliz Natal, meu amor. Eu botei com ele. Ó, feliz Natal, meu amor. Que seu presente te deixe quentinho. Assim como meu coração fica quando você me abraça. Espero que você goste. É um ícara. Só que tá sem acento. Espero que você goste. Sei que moramos no Rio de Janeiro, mas quando escalou... É infernal. Botei infernal. Tá bom, amor. Passar. Até eu vou roubar. E muito. Eu te amo demais o Papai Noel. Entende minha letra. Falou-se. Eu fiz caligrafia com a lã. Falou-se para mim que esse ano você foi, na verdade... Não ia falar-se não, meu amor. Eu vou deixar a lua aí, cara. Eu tô totalmente com medo. É um moletom, não é? Acho que é um cobertor, filho. É um moletom que eu pedi. Vai, cara. Só pra ter isso aqui. É um Jordan? Deixa eu ver. Eu pedi pra minha mãe. Ela não me deu. Você pediu esse? Que mundo! Eu pedi, mãe. Um moletom da Nike. Foi, na verdade. Vê, deixa eu ver como é que vai ficar. Deixa eu ver. Oi! Tudo bem, mãe? Óculos. Meu Deus do céu. Tira o óculos. Puxa de bala. Eu nem duvida que você valeu. O que eu valei? Vermelho e preto. Não, Madu. É... A gente tava num shopping aí... Aí eu perguntei, amor. Você gosta de vermelho e preto, né? Ela, não. Não. Aí eu virei pra Tia Sheila. Eu já tinha falado pra Tia Sheila. Aí eu virei e disse, amor. Ela não gosta de vermelho e preto. Obrigada, mãe. Ela falou, ninguém sabe por quê? Já tava... Já tava comprando. Mãe do jeito, amor. Mãe do jeito, amor. Mãe do jeito, amor. Tem um moletom de hora, né? Ficou bonito. Gente, o Miguel foi pegar o gilete. Ele quebrou os lados. Eu não quebrei, cara. Do gilete. Deixa eu ver lá. Mãe, olha só. Isso aqui. Nossa, que cheiro de pum! Mãe, você peidou? Olha aqui. Ele quebrou os lados. Porque o gilete, gente, se faz assim, ó. Peguei uma espátula pra passar. Só que eu perdi ela. É essa aqui que tava no chão? Ah, é essa? Que você tava passando na minha cara? Que você vai passando na minha cara, amor? Peguei essa daqui. Chega pra cá, meu amor. Gente, ele estava com barba. E eu não gosto. Porque me pinica. Tá muito feliz. Vem cá, meu amor. Não, eu não gosto. Eu tenho tanta saudade de você, meu amor. Não, amor. Me pinica. Cara, eu não acredito que eu tô deixando você fazer isso. É porque eu não tenho... Cara, eu realmente não acredito que eu tô deixando você fazer isso. Eu não tenho negócio de barba. Eu precisava de um... Pega lá o rolinho. Por quê? Pega lá o rolinho, deixa eu fazer dinheiro, por favor. Tia Sheila, tu sabe que ela vai fazer coisa errada. Tu sabe que vai dar merda. Você sabe. Não pode xingar. Tu sabe que vai dar ruim, Tia Sheila. Tu sabe que vai dar ruim. Hum, que lindo. Dá beijinho. Hã? Cadê o creme? Virou o creme. Tia Sheila, ela virou o creme, Tia Sheila. É mentira, isso aqui. Tia Sheila. Tia Sheila, minha mãe tá fazendo estrogonofe. Tia Sheila. Tia Sheila. Imita ela, Miguel. Tia Sheila. Tia Sheila. Não, se liga não, ela vai fazer chuchê, né? Tia Sheila. Tia Sheila. Tia Sheila. Tia Sheila. Imita ela no celular. Imita ela no celular assim, ó. Imita ela no celular. Imita ela no celular assim, ó. Imita ela no celular? Imita ela no celular, calma. Mãe, olha isso aqui. Calma aí, mamãe. Que não enxerga. Ridículo. Vai, meu amor. Vai, gente. Espera que minha mãe gravar, gravar. Olha, Manoela, a Miguel tá cortada ali, hein. Se você passar... Não é cortada não, porque ele estoura espinha dele. Então, se você fizer... Manoel, a... Se você... Se você passar a Juliette ali, vai machucar mais ainda. Música não pode, né, gente? Pra esse momento ser menos... Menos ruim. Ai! Amor, amor, não, não. Me cortou, me cortou, me cortou. Chega, chega, chega. Isso tem que ser no banheiro lá no Juliette. Não, me cortou. Não é assim, não. É porque você falou pra fazer na sala. Faz no banheiro aqui. Então, vamos lá. Tem que ir lavando o Juliette. Vai, amor. Vai logo, amor. Boa tarde, cliente. O que você deseja? A namorada que não bate na barba. Água quente ou fria? Amor, essa aqui é água fria, amor. Não me chamou de burro. Finge que eu sou barbeira e não sou sua namorada. Oi, Robson. E aí? Robson. Tem namorada? Oi? Tem namorada? Você é sardinho, né, Robson? Robson tem namorada? Olha a corte dele ali, pelo amor do Miguel. Tá muito corajoso. Chega, chega, chega. Chega. Vem cá. Vem cá, Miguel. É sério. Vai embora, velho. Miguel. Descente. Essa é respirada de pepa, amor. Cadê? Amor, tem que pegar aqui pra cá, amor. Você não faz teu trabalho. Miguel. Não vou pagar, não. Não vou pagar, não. Não vou pagar, não. O que é isso aqui, amor? O que é isso aqui? Vai fazer massagem no meu pé. O quê? Por quê? Por quê? Porque é o pagamento. Você não vai pagar nada? Não vou pagar nada aqui. Ficou ruim. Vamos lá, ficou ruim. Ah, cara. Para. Isso é o quê? O que que tu acha isso aqui? Pra você tomar, né? É pra eu dormir, amor? Uma pílula. Que beleza. Uma pílula. Não é pra eu dormir. Tchá. Amarinha. Nossa, amor. Nossa, amor. Virou um paninho. Ai, gente. Não é possível. Isso relaxa. Eu tô super relaxado, amor. Meu Deus. Você não tem paciência pra ter namorado, não. Porque todos os namorados têm paciência pra fazer o dia de skincare. Aproveita o que eu tô fazendo, amor. Aumenta o meu risquinho aqui. Aumenta o seu risquinho aqui. Ai, meu Deus. Ele é louco. Pronto. Eu tinha que... Tu botou namorado o meu risquinho? Não botei. Não botei. Botei sim. Tá lindo? Eu sei, meu amor. Ih. Ele é louco. O que que é, amor? Eu tô vendo através do teu logo. Acho que o que aconteceu, amor? Ih, rasgou ele, né? Ah, Miguel. Vem cá, para. É um palhaço. Cadê, Miguel? Cadê, Miguel? Cadê, Miguel? Cadê, Miguel? Cadê? 20 minutos. Olha esse pó aí, de argila. O que que você vai fazer, Manela, agora? Vai botar pó por quê? Tá botando pílula, pó. Eu já não sei nem o que que é mais que ela tá fazendo. Tô com medo. Não acredito nisso que eu achei, né? Daqui que eu achei ele meio... Tô passando bagulho vencido na minha cara, não, né? Quer que eu passe um igual pra você? Um igual pra ficar com você? Eu tenho um lá em cima. Ó. Tô parecendo até um corinho. Eu vou lá pra meu rosto e colocar um que eu tenho lá em cima. Gente, esse é o Miguel depois de eu brigar com ele, porque ele tá me estressando muito. Tchau. Vai pra casa? Tá com o problema. Com essa máscara? O William é blusa de Natal. Ele quer ficar pegando coisa branca na minha camisa. Eu vou tirar a máscara, gente. Tem que ter paciência, mas eu tenho muito. Peraí, pôs aqui de fundo, ó. Ele não me estressa. Ele me deixa bem. Tá tudo bem? Vem, Nick. Vou abrir. Ó, para. Tá sério que tá andando. Tá sério? O que é melhor ver a minha casquinha? Ah, não faz isso não, isso dói, amor Tá bom Ó, o Wilson, eu tiro assim, ó O que foi? Nem tudo secou Não, tá saindo? Giovana, quer sair? Como a parada é certa, entendeu? Caralho de rir, cabelo Calma, meu amor, calma Passa o sabão na sua mão e esfrega no seu rosto Passa o sabão aqui Dia seguinte, família, acabei de acordar Ontem o Miguel já foi embora Eu nem gravei pra vocês a pele dele Mas ficou muito melhor Porque eu sou uma ótima esteticista, gente Eu disse quem quer Mas a minha família veio aqui em casa De noite e eles ficaram fofocando Ficaram fofocando e todo mundo ficou acestado Então eu vou jogar pra vocês a reação das pessoas, gente Muito bom Enfim Esse foi o meu vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixem-se que vocês estão sempre no canal Se vocês não estão inscritos Beijinhos, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau